Agora nós vamos falar, um dos propósitos de estar aqui, além dessa doação nossa de energia para com o planeta, também tem essa ajuda para essa instituição que se chama Casa Dia Coexistir. A Ângela faz parte da família que fundou este lugar. Então, se você está aí em casa, ou se vocês estão aqui, quiserem contribuir com este lugar, eu agradeço. Porque, como eu disse, tem pessoas que já estão neste lugar que começou a despertar, mas existem seres que ainda não, e são esses que a gente precisa ajudar. Neste caso, o que essas pessoas precisam? Comer, gente. É a coisa mais básica que tem, comer, vestir e morar. É diferente de uma pessoa que está num plano de estado de corrente, eu entendi que a gente também pode ajudar estes seres. E aí eu vou passar a fala para a doutora Ângela, ela só vai falar uns minutinhos para você o que é a Casa Dia Existir. Bem-vinda, Ângela. Pode ficar desse lado aqui. Obrigada, Marina. Eu que agradeço. Gente, bom dia. Vou deixar isso daqui, que é o número da conta, tá? Quando eu vejo aquela figurinha ali, a primeira pessoa que me remete à memória é meu pai. Essa história começou 80 anos atrás, com o meu avô. A nossa família sempre teve a característica, a nossa família aqui no planeta sempre teve a característica de ser muito assistencial. E como a gente precisa de alimento para a alma, que é o mais importante, nós estamos num planeta que precisa de alimento para o corpo. e nós somos muito privilegiados. A gente nem imagina o quanto a gente é privilegiado quando a gente vê que realmente existem pessoas na Terra que ainda têm poucas condições de se manter fisicamente. E isso aqui, a Casa Dia Existir, foi idealizada pelo meu pai, que deixou este planeta em maio, mas a grande preocupação dele em deixar o planeta era assim, quem vai levar isso para frente? Quem vai levar isso para frente? Quem vai levar isso para frente? Essa história antiga, ela começou há 80 anos atrás e há 12, 13 anos é uma casa, é um prédio nosso, onde nós prestamos assistência para 40 crianças hoje. Apesar de pandemia, apesar de toda dificuldade que o planeta está passando, apesar de não estarmos no Brasil, essa instituição não morreu, ela está aí e ela é mantida simplesmente por doações. Não é uma ONG, não tem uma ajuda federal, não tem uma ajuda de prefeitura, não tem uma ajuda nenhuma, a gente tira do bolso e a gente dá assistência para 40 crianças de 4 a 7 anos. Eles têm que estar matriculados no EMEI e eles passam meio período na escola e meio período com a gente. Nós servimos duas refeições por dia para eles e além do alimento físico, além da ajuda física que a gente dá para eles e para as famílias, a gente procura trazer eles para isso que nós estamos, a proposta que é aqui hoje. A gente procura trazer essa turma e suas famílias para essa condição supra-humana, no sentido de entender a vida de uma maneira maior do que acordar de manhã, comer, dormir, acordar de manhã, comer, dormir. Porque nós já estamos em um grau de evolução que a gente pretende que seja um pouco melhor para poder estar ajudando ao próximo. Então, eles têm aulas de cidadania, eles têm aulas de interação social, eles têm aulas de arte, eles têm aulas de tudo que vocês puderem imaginar, através de um corpo voluntário, todos são voluntários. Nós temos quatro funcionários, assim, que trabalham lá, recebendo salário, mas é um trabalho que está sendo conduzido já há 12 anos. E é um trabalho que a gente precisa da ajuda das pessoas, mesmo, porque para manter isso não é fácil. A gente tem uma despesa fixa mensal grande, mas, assim, a gente já tem 12 anos, a gente já vê várias dessas crianças, a gente já viu crescer, eles já são adultos, e a gente vê que o rumo que eles tomam na vida é diferente do meio onde eles vivem, porque tiveram esse tipo de estímulo. Então, a criança que entrou lá com quatro anos, e saiu com sete, são quatro anos de vida só. Mas isso está fazendo toda a diferença na vida deles e da família deles. A gente já tem essa experiência. Então, em primeiro lugar, gratidão pela Marina, pela instituição. Está dando uma força para a gente. Gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo, e eu poder estar falando disso. E eu tenho certeza que todo o corpo diretivo, e meu pai, que não está mais nesse plano, mas está olhando, ele está ajudando. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.